Olá, tudo bem? Estamos aqui no Campos Lagoa do Sino, em plena atividade de restauração junto aos estudantes. Esse é um projeto FEIDRO, recursos do Estado de São Paulo para restauração florestal em várias modalidades que estamos realizando experimentalmente para ampliar a escala de aplicação na região. Esse é um projeto extremamente importante, porque na Bacia do Alto Parnapanema a gente tem praticamente metade das APPs hídricas faltando, o que compromete muito os recursos hídricos aqui na região. Isso é um padrão em toda a Mata Atlântica. Agora, o custo para restauração por hectare é muito alto. Então, o principal objetivo desse projeto é tentar encontrar pacotes tecnológicos, formas de restauração que baratem o custo dessa restauração, para assim a gente poder ganhar escala e restaurar essas imensas áreas que estão degradadas aqui no Alto Parnapanema. Porque aí a gente vai preservar tanto a biodiversidade terrestre quanto a aquática e, principalmente, os recursos hídricos. Iniciamos o projeto, parte prática, no mês de junho, após a aprovação do FEIDRO. A parte inicial foi análise de solo, de todas as áreas de solo onde restauraríamos. Posteriormente, realizamos a calagem do solo, também houve aplicação de herbicida, houve aplicação de maquinário para o preparo de toda a textura do solo adequada para a ação de restauração. E agora estamos no momento de semeadura e plantio. E nesse experimento, nós temos quatro tratamentos. O primeiro é o controle, em que a gente não vai intervir de forma nenhuma. O segundo é o uso do herbicida. O terceiro tratamento é a semeadura direta, em que a gente fez um mix de sementes, de espécies nativas. E o quarto tratamento é o plantio de mudas, também de espécies nativas regionais, típicas desse local. Então, para dar um exemplo para vocês, a gente tem, nesse experimento de plantio de mudas, dois grupos que a gente chama de grupo de preenchimento, que são aquelas espécies que têm um crescimento mais rápido, que vão fazer o sombreamento da área mais rapidamente. E temos também um grupo chamado grupo de diversidade. Um exemplo para vocês de espécies de diversidade. A pitangueira, o anjico da mata e o jacarandá, que são aquelas espécies que têm um crescimento mais lento e vão se beneficiar desse sombreamento feito pelas espécies de preenchimento. Está sendo muito legal essa experiência de participar na prática das atividades que a gente sempre vê na parte teórica em sala de aula, mas agora a gente está tendo a oportunidade de elaborar e fazer na prática mesmo esse plantio. Para a gente, como graduandos, é de extrema importância que a gente consiga fazer isso dentro do campus. Isso é uma oportunidade única. Poucas universidades têm a propriedade desse tamanho para que os alunos consigam realmente trabalhar com isso aqui dentro, sem contar o fato que engrandece qualquer ser humano. Aqui a gente tem uma área de preservação da região que precisa muito ser trabalhada, está faltando, tem muito produtor grande aqui, ou seja, a gente consegue realmente chegar na cabeça desse cara, a gente consegue conversar e mostrar que não é tão caro quanto, por conta dele já ter os equipamentos e a mão de obra necessária. A gente tem vários parceiros aqui nesse projeto, o Comitê de Bacias do Alto Paranapanema é o principal parceiro, a gente teve o projeto FEIDRO através do Comitê de Bacias do Alto Paranapanema, o Comitê Federal da Bacia do Paranapanema também, tem várias entidades aqui. E o nosso objetivo é pegar esse pacote tecnológico que nós estamos desenvolvendo aqui e replicar em muitas áreas. Aqui na bacia, tem muito produtor, tem muitas propriedades rurais aqui, com grandes áreas para restaurar, e um fator que é interessante é que a maior parte das APPs hídricas que precisam ser restauradas estão em grandes proprietários, ou seja, estão em propriedades de tamanho grande, de mais de 10 módulos fiscais, nós estamos falando de propriedades de mais de 200 hectares, na maioria dos municípios aqui da região, são pessoas que, de certa maneira, estão razoavelmente capitalizadas. Então, se a gente conseguir facilitar, aumentar o sucesso na restauração e diminuir o custo, a gente consegue ganhar a escala e restaurar grandes áreas aqui na bacia. Legenda Adriana Zanotto